Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, vai, vai. Seco, estou de comando. Olá, alunos do Pró-Militares. Sou o professor Matheus Seco de Matemática e estou aqui para resolver mais uma questão da prova do Colégio Naval de 2014 barra 2015 com vocês. Nesse vídeo de agora, vamos resolver a questão de número 8 da prova. E aí, pronto para a batalha? Vem comigo. A questão de número 8 da prova fala o seguinte, aluno. Um número natural N, quando dividido por 3, 5, 7 ou 11, deixa resto igual a 1. Então, se você pegar o N e dividir por 3, vai dar um quociente e resto 1. Se você pegar o N e dividir por 5, vai dar um quociente, um outro quociente e resto 1. Se você pegar o N e dividir por 7, vai dar um outro quociente e resto 1 também. E se você pegar o N e dividir por 11, vai dar um outro quociente ainda e resto 1. E aí, o programa pede para você calcular o resto da divisão do N por 1.155. E aí, as opções 17, 11, 7, 5 ou 1. Muito bem. Então, vamos lá. Se o N, quando dividido por 3, deixa resto 1, a gente pode escrever ele como o quê? 3 vezes um quociente, que eu chamei de X, mais o resto, que é 1. Se o N, quando dividido por 5, deixa resto 1, eu posso escrever ele como 5 vezes um quociente, que eu chamei de Y, mais 1. Se o N, quando dividido por 7, deixa resto 1, eu posso escrever ele como 7 vezes um quociente, mais 1. E se o N, quando dividido por 11, deixa resto 1, eu posso escrever o N como 11 vezes um quociente, mais 1. Muito bem. Agora, a jogada aqui é a seguinte. Eu vou jogar o 1 para lá em cada uma das equações. E aí, isso vai me dar o quê? Jogando o 1 para lá, N menos 1 é 3X, ou seja, N menos 1 é múltiplo de 3. Aqui embaixo, jogando o 1 para lá, N menos 1 é múltiplo de 5, porque é 5Y, onde Y é um inteiro. Jogando o 1 para cá, o N menos 1 é 7Z, então, N menos 1 é múltiplo de 7. E, finalmente, jogando o 1 para lá, o N menos 1 é 11W, então, N menos 1 é múltiplo de 11. Então, a gente tem que o N menos 1 é múltiplo de 3, de 5, de 7 e de 11. Quando o número é múltiplo de vários outros númerozinhos menores, ele tem que ser múltiplo do quê? Ele tem que ser múltiplo do mínimo múltiplo comum do MMC desses outros números. Então, o N menos 1 tem que ser múltiplo do MMC de 3, 5, 7 e 11. O MMC de 3, 5, 7 e 11, ele vem a ser, aqui nesse caso, como os números são primos entre si, 2 e 2, o produto mesmo, vai ser 3 vezes 5, vezes 7, vezes 11, que dá 1155. Então, o N menos 1 é múltiplo de 1155. Então, você pode escrever o N menos 1 como 1155 vezes 1K. Então, o seu N vai ter que ser 1155 vezes 1K mais 1. E esse mais 1 é justamente o resto da divisão do N por 1.155. Ou seja, o N deixa resto 1 na divisão por 1.155, opção de letra E. Então, cara, esse foi um problema de aritmética clássico do Colégio Naval. Isso volta e meia cai na prova. Então, espero que você tenha aprendido ao máximo o que eu tentei passar aqui no vídeo para vocês. E se tiver alguma dúvida, você pode consultar a nossa resolução no site. Espero vocês na próxima. Até lá. Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, vamos. Inicia os dois comandos.